Pisco Cat tá feliz hoje, né Pisco? Ele tá correndo pra lá, correndo pra cá, ele nunca disse tanta caixa na vida dele, a gente tá tendo que brincar com ele, porque senão ele vai derrubar tudo isso, porque hoje é dia de vídeo de recebidos, minha gente linda! Então eu separei aqui as caixinhas da alegria desse mês, na verdade isso daqui é uma parcela do que chegou, teremos mais uma edição de vídeo de recebidos, então bora começar a abrir tudo isso para ver as novidades, as minhas, as coisas lindas que estão aqui dentro, então bora lá! Na verdade, gente, como eu passei meu aniversário na Dinamarca, fiquei praticamente um mês fora, tem muitos presentes de aniversário que chegaram, então como é muita coisa eu dividi em dois vídeos, mas vamos começar por aqui, por esse que estava na geladeira, imaginam recebidos de geladeira, é esse! Só que aconteceu algo no meio do caminho, vou mostrar para vocês, aí vocês tiram as suas próprias conclusões sobre isso! Ó, coisa mais linda que a Sephora mandou, tá vendo? Tomara que eu pisco não veja! bombom de Nutella, bombom de chocolate, batom de chocolate, bisnaga de quê? de brigadeiro? Cadê esses dois que estavam aqui? Cadê? 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 Isso se chama clica! Ele não pode ver um chocolate, eu vou contar tudo para o doutor Tiago lá na Clínica 7, viu amor? Então é uma caixa comemorativa, o aniversário da Sephora, coisa mais linda se os chocolates vão aí para o Rani, para a Lívia, para o pisco, não sei se vai cair muito bem, mas eles tem os batons Best Sellers da MAC, eles mandaram aqui, olha, para completar o look. Temos aqui as cores mais comissadas da MAC. Temos o Candy Nyam Nyam, para quem gosta daquele pink, pink mesmo, Flat Out Fabulous, que eu acho lindo do meio, e o Heroine, ou Heroine, traduzindo para o português, que é esse roxo muito, muito maravilhoso. Então temos cores eletrizantes, para você que gosta de um colorido no seu dia a dia, na sua maquiagem, muito obrigada MAC, Sephora! Adorei! Contem um grama! Que embalagem mais linda! Chegou aqui, gente, eles lançaram uma máscara de cílios nova, e aqui está falando que é uma cor intensa para os cílios e secagem rápida, eu acho que secagem rápida é muito bom, que te permite construir camadas. Então ela vem nessa embalagem aqui, vamos ver como que é o aplicador. Tcharam! Então temos este aplicador, curiosa para testar, a princípio eu acho que ela não é a prova d'água, mas para o dia a dia está bom, gente, é menos pesado, mais fácil de tirar, não agrede tanto seus cílios, não fica esfregando tanto. Muito obrigada! Eita, fofura! Ganhei de aniversário, gente! Coisa mais linda! Essa marca, gente, é Flex Jewel, e a Julia Petit faz uma coleção, olha, do jeito que eu gosto, bem escalafobético. E a equipe de Opens Hair, a Luísa Junqueira, mandou de presente. Meninas, eu arrasei! Já vou usar nos próximos vídeos, muito, muito obrigada de coração pelo presente. Ai, que legal! Gente, eles mandaram a Takado Games, viram o estúdio JG, o tour pelo estúdio, e mandaram esse speaker, essa caixinha de som portátil, Bluetooth, com várias funcionalidades. Será que é rosa? Que bonito! Peraí que eu vou xeretar. Ai, que lindo, gente! Amei! Amei a Takado Games! O Krika também gostou, ele tá lá no quarto trabalhando, coitado, tive que trancar ele lá dentro, que ele fica fazendo calls pelo mundo. Essas tecnologias de esmalte eu não conheço muito bem. Ai, eu acho que ia destruir um negócio. Impala Nail Spray e base 2 em 1. Ai, que demais, gente! Base e verniz, adoro quando a unha brilha, adoro! E veio também esse spray, esmalte spray. É um esmalte em spray, cara? Esmalte e verniz brilho para unhas. Aplique base sobre as unhas antes de utilizar, agite bem um esmalte spray, segure a lata, acione a válvula, nossa, cara. Você espirra na mão, e daí você espirra até ficar com a cobertura, passa a base e lava a mão. Gente! Não é possível! Isso é a solução dos meus problemas, que eu sou péssima com esmalte. Adorei! Impala! Eu vou testar isso. Se isso funcionar, quer dizer que vocês salvaram as pessoas que têm duas mãos esquerdas para pintar unha. Tipo eu. Yay! Cílios da paleta aos pincéis e companhia, gente! Chegaram makes. Olha que legal! Essa marca, eu gosto muito, gente, é Cotools de pincéis. Eles utilizam materiais reciclados. Então é muito bacana o trabalho que eles fazem. E eles contam, né, de onde vieram os materiais. Aqui são pincéis muito bons. Esses pequenininhos são o jeito que eu gosto para viajar. E aí temos cílios, essas cartelinhas são muito boas. O precinho é muito bom. E a dona da loja, Nadia, ela me mandou duas esponjinhas. Uma original Real Techniques e uma que é uma imitação. E ela falou, Ju, testa para você ver como é diferente a qualidade. Essa é boa, mas essa daqui é muito melhor. Não vamos dizer que essa é ruim porque eu já tive essas réplicas. Elas funcionam. Mas a entrega dessas originais é tipo nota 10. Dá um acabamento impecável. Veio também o paletinho da Milani. E esse rolom, gente, esse rolom da NYX. Olha, para quem não sabe ainda se maquiar muito bem, ou para quem gosta de um resultado rápido, você só passa na palpa e vira um negócio e dá um... Yes! Cosmetics mandou novas cores de batom. Gente, são lindas. Eu fiz swatch para vocês verem com detalhes. O que foi, Pisco? Você gostou também das cores? Eu também. Olha, gente, esse roxo é o berinjela e o outro é o rouge. Gostou? Quase os dois, Pisco. Inclusive, gente, esse tom de berinjela eu achei muito parecido com o Smoked Purple da MAC, que sempre que eu uso, muita gente gosta. Tá aí uma opção. A Yes lança batom, gente, de ótima qualidade. Eu gosto muito. Oh, Pichas! Ganhei, gente, dessa marca chamada Mila Rosa. Eu costumo deixar, gente, as coisas que chegaram, o nome das lojas, etc. lá no blog, caso vocês gostem e queiram achar. Eu usei esse vestido já. Eu usei no evento da Limpano, que eu fui em São Paulo e muita gente me perguntou. E essa marca, gente, tem peças tão delicadas. Olha essa camisa que eles mandaram também. Eu achei tão lindo, tão delicado. Inclusive, essa sainha, que é um conjuntinho da blusa que eu usei no tutorial de maquiagem rose gold, que vocês estão vendo aí no vídeo. Essa blusa, tá vendo que bonita? É conjuntinho com essa saia. O Pisco tá falando que ele adorou. Falou, mamãe, você tá linda. Obrigada, filho. Eu acho que aconteceu alguma tragédia aqui dentro. Aqui, gente, tá a caixa que eu ganhei no evento da Limpano, que foi o evento que eu fui com aquele vestido. E eles têm aqueles Evita Mofo. É realmente eu baguncei tudo aqui dentro. Baguncei um pouco de tudo que tava aqui dentro. Porque eu tirei o suportezinho que segurava. Então tem o Evita Mofo pra cozinha. Esse daqui que absorve a umidade de mausadores também pra cozinha. Gostou? Gostei. Você vai abrir o seu recebido? O Crican ganhou um recebido esse mês também. Vou, vou. Daqui a pouco. Esse também tem carvão ativado. E na verdade, gente, o de lavanda e o amarelinho, eles já estão em uso aqui em casa. Mas eu deixei um pouco das coisas que sobraram aqui pra vocês verem. Tem também esse perfume refresca daqueles que dá pra você pôr no carro, no armário. Esse daqui também. O Pisco tá curtindo o adoidado. E tem também, gente, esse difusor de perfume. Ele é muito bonitinho. Ele é bem neutro. Deixa eu mostrar pra vocês. Que aí, gente, tem aqui o aroma. Você encaixa, abre o lacre e coloca as varietinhas, né? Aí ele vai ficar assim depois. Obrigada, Limpano! Olha, muito útil. Porque aqui em Santos, até se deixar, até é homófono. Então tá me ajudando muito isso tudo aqui. Obrigada mesmo. Vem, ensina uma criança feliz, gente. Vagbox. Viva seus valores. Snackbox. Nunca recebi esse, eu acho. Ai, que bonitinho, gente. Gente, é um clube de assinatura de produtos veganos e cruelty-free. Muito bom! Então vamos ver o que veio aqui. Ó, veio um monte de coisa. Eu quase entrei na caixa agora. Chá verde de limão. Gente, eu amo esse rio de uva verde. Vocês já tomaram? Isso daqui é maravilhoso. Amo essa marca. Ai, meu Deus! Daí esse popcorn, pipoca, diet. Será que é doce? Diz que é doce. Eu acho que é tipo aquela tigrinho, só que não é tigrinho. Ela é muito mais saudável, né? Veio também salgadinho orgânico. Esse Mãe Terra eu compro já. Já tenho isso. Isso é muito bom, gente. Muito bom. Ó, aqui tem purê de maçã, banana e uma gota de limão. Dá pra você levar na bolsa, gente. É fruta pura que tem aqui. Muito legal. E Vagbar Protein. Olha! 12 gramas de proteína, zero lactose. A Nutri vai gostar. Pâmela, tá aprovado, né? Posso comer? Posso comer. Que cheirosidade. Eu vim de inventar uma palavra nova. Ana Hickman, perfume elegância. Ela fez com o Jiquiti. É um perfume floral, pelo que eu li aqui nas informações. Vamos testar. Eu gosto de perfumes florais. E gosto de perfumes cítricos. Que delícia! Parece que eu sou um jardim de flores. Obrigada, Jiquiti. Obrigada, RR. Obrigada, Kemis. Minha amiga que trabalha na assessoria. Amei. Amiga. Muito cheiroso. Aí chegou essa caixa aqui, gente. Eu falei, meu Deus do céu. O que será que tem aqui dentro? Quando eu abri, o coração palpitou. As emoções vieram. A flor da pele. Ainda vem uma cartinha escrita à mão. Eu não aguento isso. Olha isso, gente. Na minha opinião, é o melhor lápis de olho que existe. Sério. É essa linha Aqua Pencil da Make Up For Ever. E eles têm todas essas cores. E o diferencial deles, porque eu tenho, acho que umas duas cores, é que ele é super macio. Então você pode esfumar. E depois que ele seca, ele não sai. Make Up For Ever, muito obrigada! Deixa eu ver quem foi que me mandou. O Rani tá falando que aqui é o autógrafo da Charlie. Ele põe um pouco aí dela, pra as meninas saberem. O Rani é bom, porque ele é o meu lado cultural da música. E, meu, me fez voltar a infância, essas cores de lápis. Eu tô muito na fase de desenhar as minhas mandalas. Então eu mexo muito com lápis e com canetinhas. E agora dá pra gente brincar de maquiagem também, toda colorida. Ai, que lindo, que delicado, que zen, que tudo, amei! Amarelou, mandou pra mim essa túnica. Ai, achei muito linda, amarelou minha cara, muito obrigada! Que é demais, mais uma case, né? Gol case! Que bonitinho! Eles mandaram essa fitinha, gente, pra eu enrolar o meu cabo do carregador. Eu não sabia nem que existia essa nova tecnologia. Ai, case de corações, para as românticas. Case com o meu nome, para as julianas. E case de unicórnio, para as sonhadoras, como eu. Amei! Eu acho que eu já vou trocar. Cadê o meu, Honey? Qual é que tá agora, atualmente? Ah, é muito mandala, né? Eu falei que eu tô na fase da mandala. Não liga não que tá com o meu chip aqui da Dinamarca, dentro da capinha. Mas, meu, lindo. Amei, eu vou trocar agora. Born to Shine. Filho, você tá conversando muito com a gente hoje, né, Chuchu? Por que eles tão gritando tanto? Por que ele tá gritando tanto? Porque ele tá adorando as coisas. Ele tá falando, mãe, esse não. Mãe, não gostei. Mãe, adorei. Mãe, amei. Olha que bonitinho. Krika Walters. Você tem que abaixar, senão elas não te enxergam. Nossa, amor. Nossa. Que fartura. Vamos ler o recadinho, amor? Vamos lá. Ai, muito grande. Oi, Krika. Parabéns, papai. Seja pet ou bebê, nós amamos o pisco. Opa, pro pisco também. Pro pisco. O que vale é o amor e o sentimento paternal. Não é mesmo? É muito. Eu estou sendo um pai muito, muito feliz. E pra entrar na brincadeira e comemorar seu primeiro dia dos pais, que já passou, na verdade, né? Já passou? Eu nunca sei. Passou? Ou mais passar? Ah, em agosto. É que a gente não tem paz. Ou eles estão no céu, pelo menos. A gente tem, só que eles estão morando em outro lugar. Em outro lugar. Agora, então, para comemorar seu primeiro dia dos pais, a gente está enviando um kit Stark Barbershop conteúdo, fragrância, tem hidratante, tem desodorante, tem sabonete e gel para barbear e aftershave, da linha Stark. Chique. E aí eu posso celebrar esse dia em grande estilo. Pode. Então, foi mandado para você também alguma linha? Essa! Ah, legal. Que eu amo. É a minha linha do lavabo. Eu amo esse cheiro, gente, que é o Angico Branco. Amo, 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 amo. Desde que a gente se mudou para cá, a nossa casa tem esse cheiro. Porque o lavabo é logo na entrada. É cheiro de casa nova. Ai, que lindo também, Marrogani. E você recebe isso porque você também é uma mãe de primeira viagem e merece um presente. Obrigada. Muito obrigado, galera. Meus corações. Marrogani é muito amor. É, eu gostei muito. Eu estou doido para testar. Inclusive, eu vou tomar banho agora. Vai, usa tudo. Falou, tá? Gente, eu recebi aqui Team Fenomenal Hope Brasil, que é o novo projeto da Abraf. Eu já falei sobre isso com vocês, que é a Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar, que é uma doença muito séria. Lá no blog, eu vou deixar para vocês o link para um abaixo assinado que eles estão fazendo para que eles tenham melhores condições de tratamento. Tem uma camisetinha também. Quem me mandou foi a Paula Menezes. Obrigada, Paula, por... Você é presidente da Abraf, por movimentar tudo isso e por contar a sua história aqui. Então, eles precisam de 50 mil assinaturas, gente. Então, se você viu esse vídeo, passa lá no blog, que a gente deixa para vocês o linkzinho para que vocês participem. E eu também deixo um pouquinho mais sobre a causa. Para quem não conhece e quer abraçar essa causa, vai ser muito legal. Carol Pinheiro! Nossa, linda! Eu aqui abrindo esse negócio, abrindo, abrindo, ganhei jornais da Carol Pinheiro. Não, é porque era, na verdade, aquilo uma barricada para que a caixa não sofresse acidentes. Vamos abrir isso daqui. Quando eu vi essa caixinha com o ursinho, orelhinho do Mickey e um... Yeeey! Carol, é você, né, meu bem? Que lindo! As coisas mais legais do mundo! Caroline! Obrigada, sua linda! Ai, que amor! Ai, amei! Yeeey! Eu também sou louca do yeeey! Até hoje eu falo yeeey, gente! Amei, Carol! Coisa mais linda! Do blog para suas mãos. Sem textos inéditos e cheios de inspiração sobre amores e desamores e muito mais. Lindeza do meu coração. Obrigada! Sucesso! Muah! Eu sempre falo para a Carol, a gente não tem muito contato, mas eu acho que a gente, tipo, se a gente começar a ter contato, a gente vai ser muito amiga, porque eu me identifico muito com ela. E eu estou muito feliz por você, princesa! Gente, foquem nisso. Não é algo de maravilhoso. Não é algo de maravilhoso. Lindo, inspirador, leve. Smile! Vou deixar lá no blog, gente. Direitinho. Serendipidade foi que me mandou. Que lindo! Deixa eu ver se tem a... Tem cartinha. Ela é a Ana Cláudia, faz parte da equipe da loja Serendipidade. Ah, é aqui na Baixada Santista. Esses baixadenses, santistenses, são demais mesmo. É, que lindo! Poxa, obrigada! Eita, que chegou um monte de esmalte, gente. Dei minha... Eita, ele mandou as novas coleções. Mas tem a Romantic e a Desfile. Essas duas cores são da Desfile. Essas duas cores. Desfile. Eu acho que eles mandaram todos do Desfile para eu ser modelete. Desfile. Ai, que lindo esse daqui. Eu vivo no nude e no preto forever, né? Mas às vezes uma corzinha assim, pastel, eu gosto. E eles mandaram também essa película protetora. Acabamento perfeito. Obrigada, DNA! Arrasamos! Eudora! Você sempre chega chegando. Olha, gente, esses batons. Que coisa mais linda. Essas três cores eu vou falar para vocês aqui. Peraí que eu me perdiu. Então a gente tem o marrom destaque, o pink inspiração. E o roxo impulso. Esse roxo impulso também faz lembrar aquele da MAC. O Smoked Purple. Então, na verdade, ele é menos roxo. Mas muito lindo. E eles, aparentemente, são bem mate. E temos mais três. Vamos lá. Peraí. Vermelho Adrenalina. Aí temos o vermelho Sucesso do meio. E o Nude Vitória. Muito lindo. A cinza em casa do jeito que eu gosto. Parece até esse daqui da MAC que eu estou usando. Ah, e esse daqui que eu estou usando é Spirit, tá, gente? Porque às vezes eu falo, ah, esse daqui que eu estou usando e não falo qual é. Spirit da MAC. E tem também aqui mais coisinhas. E aí vieram esses lápis duplos também da Eudora. Na verdade, gente, essas maquiagens são da linha Eudora Soul. E essas sombras cremosas. Nossa, achei lindas essas cinzas aqui. Deixa eu testar. Ó, que lindo, gente. A textura maravilhosa. Eba! Olha que lindo, gente. É muito Bruna Tavares isso? Muito sereia. A Risqué mandou novos esmaltes nudes. Nude é a minha praia. Adoro. Olha que lindo. Deixa eu ver. Grão de arroz. Joia das águas. Gotas dos anjos que tem brilhinhos. Amei. E o outro eu já esqueci. Peraí. É... Lágrimas de Vênus. Que poético. E o meu preferido foi esse doce pérola. Porque eu sou apaixonada por um esmalte cinza claro, assim. Bem lindo. Amei todos. Risqué, muito obrigada. E isso daqui é amor puro. Então, gente, eu fiquei muito feliz com todas essas lindezuras que chegaram por aqui. E aguarde que a parte dois está chegando. Chegou a dona Nádia para a parte dois. Tem um monte de coisa na casa da minha mãe também. Olá, mami. Esse acabou de chegar do correio. Ai, tá pesado. Mas vai pra parte dois. Então, aguarda aí, gente, que na semana que vem mesmo já tem a parte dois para vocês acompanharem. Mais caixas. E muitas caixas. Yeeey. Yeeey. Ai, meu Deus. E é um décimo. É um décimo, ela tá falando. Então, acho que a gente vai ter recebido as partes dois, três, quatro, cinco, seis. Até o nosso dez. E eu te amo. Obrigada. E aí